Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Nem de Propósito, um podcast da Leroy Merlin e o nosso objetivo é sempre falar de temas que estejam relacionados com a sustentabilidade, queremos colocá-la no topo das vossas prioridades. E eu hoje tenho comigo uma mulher muito especial, uma mulher do Norte e com muito Norte. Ela é rapper e não é Maria Rapaz, é uma Maria Capaz que usa a sua ternura firme para, estando no palco, estar em sentido de missão e não está ali para interter. Verdade. A Ana Matos Fernandes é a capicua que usa a música como veículo para fazer o que ama, letras com propósito que levem à reflexão cultural, social e política. E na verdade, Ana, dizes algo que eu particularmente gosto muito, as palavras, como tu dizes, são uma arma poderosa contra a alienação e a mudança de mentalidades. Muito obrigada por essa introdução. Não é? Obrigada. Não és uma Maria Rapaz, és uma Maria Capaz. Verdade, este é o nome do meu primeiro single, do meu primeiro disco. E o que é uma Maria Capaz? Foi um bocadinho uma forma de ironizar a ideia de que uma mulher para fazer rap tem que se masculinizar. E eu acho que não, acho que podemos ser iguais a nós próprias. O que temos que ter é muita capacidade de afirmação, muita coragem, muita combatividade. Então, disso, não é preciso ser Maria Rapaz, é preciso ser Maria Capaz. Certo. E pronto, além de que é a sigla MC, que é o sinónimo de rapper, mestre de cerimónias, também corresponde à sigla Maria Capaz. MC não é mestre de cerimónias, é Maria Capaz. É uma coisa assim de afirmação no meio do rap, que é um boys' club. E pronto, como foi o meu primeiro disco, o meu primeiro single, estava nessa fase ainda de me dar a conhecer e de marcar uma certa posição, também ela feminista, de certa forma, num meio também muito machista e muito misógeno. Sentes isso? Acho que sim, não é só no rap, nem na cultura hip-hop no geral. Acho que há muitos outros estilos de música também, na música eletrónica, no rock, em muitos outros meios também acontecem, tal como acontece nas grandes empresas, no desporto, na política, em muitos outros meios em que as mulheres estão em minoria e em que ainda há uma certa hostilidade, ou pelo menos não há assim grande abertura a que as coisas se mudem para tornarmos essas esferas mais inclusivas. Então a gente tem que entrar assim um bocadinho a pé juntos e às vezes também com alguma solidão e com poucos exemplos, com pouca representatividade para que possamos olhar para outras referências e perceber que é possível e se exige às vezes algum pioneirismo, muita resiliência, muita determinação para conseguirmos fazer coisas que não sabemos ainda que são possíveis. E eu nessa altura estava nessa fase ainda de perceber se era viável ter uma carreira no rap em Portugal sendo mulher e agora passado mais de uma década acho que tem sido possível, com muito trabalho, e mas ainda assim acho que devia haver muito mais mulheres a fazer esse percurso e portanto acho que ainda estamos longe de uma igualdade real. Sim, sabes que eu estava-te a ouvir agora e esta tua visão da mulher, o andar para a frente e é preciso fazer este lado muito young, de força, de resiliência, eu acho que também se calhar, e pergunto-te a ti, falta mostrar mais aquilo que nós temos e que se calhar o outro, o lado, os homens se calhar não conseguem ter tanto que é tirarmos um bocadinho o nosso lado mais flexível, o nosso lado mais introspectivo pois eu acho. Porque nós temos isso que também é muito bom e se calhar está na hora, pergunto-te a ti, de nós mulheres também, começarmos a usar mais isso a nosso favor para seguir em frente. Eu acho que de certa forma a gente faz isso, eu pelo menos acho que no meu trabalho também mostro muito as minhas emoções, a minha vulnerabilidade, a minha sensibilidade, o que eu acho é que muitas vezes em contextos em que estamos em competição mas não em igualdade de circunstâncias, de facto as coisas são mais duras para nós, é como se tivéssemos uma mochila cheia de pedras e tivéssemos que correr a mesma maratona do que os nossos pares. Então acho que às vezes isso também de certa forma não nos permite, não é, mostrar uma certa, não nos permite às vezes sermos humanas, temos que ser sempre extraordinárias, temos que sempre provar três vezes mais e de facto isso pode ser muito cansativo e não é nada saudável, eu acho que as mulheres estão muito exaustas, até porque muitas vezes têm que acumular a chamada dupla jornada, a questão do trabalho doméstico, reprodutivo, o cuidado com os mais novos, com os mais velhos, que ainda está muito mal distribuída nas nossas casas e acho que isso faz com que muitas vezes não tínhamos esse direito ao descanso, a mostrar a nossa vulnerabilidade e tínhamos que ser fortalezas, aquele mito da mãe guerreira, a romantização, da ideia do multitasking, isso é tudo uma armadilha para nós andarmos exaustas e sempre a performar e a produzir num meio que é muito injusto para nós. Portanto, eu sou totalmente de acordo contigo, acho que devíamos ter muito mais direito a sermos às vezes contraditórias, às vezes múltiplas, sempre mulheres reais, com direito a sermos como nós somos e não ter que ser perfeitas e eficientes e sempre provar três vezes mais que estamos na posição por mérito, e tu sabes, esquecer tudo muito exaustivo, de facto. Tu sentes isso como mulher e não estou a falar só aqui da tua profissão, estou a dizer como a Ana Matos Fernandes como mulher. Olha, eu tento desarmadilhar isso. Quais são os teus grandes desafios enquanto mulher? Eu acho que sendo uma mulher artista que é mãe, tenho tido algumas dificuldades em às vezes garantir o espaço do ócio criativo, da disponibilidade para o meu trabalho, quando tenho tantas coisas na cabeça, tanta carga mental, tantas responsabilidades na esfera familiar e acho que, obviamente, num lugar de privilégio, uma pessoa que tem um companheiro, que tem uma rede de apoio, ainda assim sinto que pesa mais para nós esse lugar de disponibilidade para as outras coisas e menos para o trabalho, sobretudo no trabalho criativo. Eu entendo, porque eu sinto mesmo, tu sentes que te falta mais tempo para estares contigo. Sim, acho que é muito fácil, pois também na nossa sociedade, que é tão hiperativa, em que estamos tão expostos a estímulos, em que nunca desligamos, não é? Hoje em dia estamos sempre contactáveis. Exato, sempre a receber informação, mensagens, muito expostos também às redes sociais, à informação 24 sobre 7. É muito difícil ter esse, escapar, digamos assim, dessa hiperatividade constante. Porque habituas. Pois, e entras na roda do rato e aquilo é... Não, é que nós habituamos, mas estavas a dizer o exemplo que has dado. Eu tenho uma canção que fala sobre isso, que se chama Gaudí, que saiu no meu último disco, no Madre Pérola, que fala um bocadinho disso, dessa saturação permanente, a que estamos expostos, expostos no geral também, nos homens também, e que às vezes nos faz entrar em, como é que é dizer, quase como se nos sentíssemos sempre insuficientes, sabes? Como se estivéssemos sempre a falhar com alguma coisa. E eu acho que isso é uma espécie de espírito da época, que é muito transversal à experiência de quase todas as gerações, e que acho que nos faz... Faz com que uma das doenças da nossa civilização seja a exaustão, não é? O stress e a exaustão. E eu tento lutar contra isso, claro, ter espaço para o prazer, para o descanso, não é? Para o ócio criativo. Acho que, claro, desde que tive um filho, isto não é mais difícil ainda, mas tento cultivar isso. Mas como é que essa canção Gaudí foi em que momento? Foi num dia péssimo. Pois. Num dia péssimo, e saiu uma frase, vou ter que colar os caquinhos e fazer um Gaudí. E depois disse assim, não, espera aí, queres ver que este dia ainda me vai dar uma canção? E pensei, não vou ter que escrever isto. E depois, mais tarde, acabei por fazer essa canção, baseado nessa ideia de quando nós estamos totalmente exaustas, saturadas, em que parece que não aguentamos mais uma gota de água, sabes, no nosso copo de stress, em que tudo parece que conspira para nós nos sentirmos saturadas, do ruído, da vida cotidiana, que é uma espécie de venenozinho, não é? Que está aí todos os dias e que vai enchendo, enchendo, enchendo. E ao mesmo tempo, sinto que o exercício da criação, não só desse disco, sendo esse disco Madre Pérola, muito baseado nesse conceito, mas acho que o exercício da criação também é um bocadinho o de fazer pérolas a partir dos grãos de areia, não é? Dos desconfortos, fazer como as ostras. As ostras, quando têm um grão de areia a incomodar, começam a criar uma espécie de baba que envolve o grão de areia e criam pérolas. Então elas fazem dos desconfortos pérolas, inadvertidamente. E eu acho que às vezes a questão da criação, para mim, funciona um bocadinho como essa digestão das coisas que me preocupam, das experiências mais traumáticas, do luto, daquilo com a revolta, daquilo que são as minhas ansiedades e que eu tento, de certa forma, não é fazer com que valha a pena, mas dar um sentido a partir da escrita, da criação. E, portanto, muitas vezes faço esse exercício de transformar as dores da existência nas minhas pérolas, nas minhas canções. E como é que tu, no meio dessa exaustão, é muito interessante. Tu vais, a tua criatividade nasce nesses momentos de adversidade. Nesses momentos de exaustão. Mas acho que também, quando estou relaxada, também tenho boas ideias. Pois, ora, aí está. Ou seja, é claro que o nosso talento existe quando nós fazemos as coisas... Nós percebemos que temos talento para uma determinada coisa quando nós fazemos as coisas sem esforço, mesmo nos dias mais desafiantes. Então, claramente, que escrever é o teu talento. Que tu podes estar de rastos. E consigo. Mas é a escrita que te salva. Muitas vezes. Ela empodera-te. Sim, sim, sim. Mas ela também te salva nos piores momentos da tua vida. Verdade, sim. É o que dá um bocado sentido. Faz essa alquimia. Transformar as coisas difíceis em algo que eu acho... Podem ter feito a experiência valer a pena, mas, pelo menos, já é mais uma pérola para o meu colar. Vou dando uma espécie de sentido e fazendo acatar-se essas dificuldades. Eu acho também que a educação tem a ver com isso também. Não só o que disseste, mas também aquilo que a gente com o tempo vai percebendo que, mesmo perante as dificuldades, vamos renovando sempre os votos com essa paixão. E eu sinto que, nestes últimos anos, em que já tive vários desdobramentos para a minha escrita, da música às crónicas, aos livros, ao teatro, à música para crianças, sinto que venho sempre renovada e com mais vontade. E mesmo nas fases de bloqueio criativo ou de mais cansaço, sinto que, apesar de tudo, não me imagino sem escrever. Sim, mas é engraçado. E eu estava-te agora a ouvir e eu partilho e sinto mesmo que tu estás a dizer. Por isso é que ainda bem que esta conversa está a acontecer, porque a gente, quando partilha, parece que percebe. E eu não estou sozinha no mundo. A escrita realmente salva-te nos teus momentos mais difíceis, de maior adversidade. Mas, e agora a minha pergunta não é só para a Capicua, é para a Ana também. Tu dizes que, quando tens mais tempo para ti, que a escrita ainda te empodera mais. E a minha pergunta aí é, Ana, porquê que não estás a ter tanto tempo para ti? Ah, isso é aquela pergunta de um milhão de euros, não é? Eu acho que, claro, obviamente quando temos um trabalho, no meu caso também um filho, nesta vida, como eu estava a ter a boca tão intensa, neste mundo tão intenso, às vezes é difícil organizarmos a agenda de forma a ainda termos esse tempo de autocuidado e de ócio criativo, etc. Eu tento ganhar esse espaço na agenda e faço isso consoante a altura permite. Mas sinto, de facto, como estavas a dizer, que quando tenho esse tempo de autocuidado, esse tempo de estar mais relaxada, consigo estar também mais sensível, mais aberta para a parte mais criativa, não é? Como se, quando estás a correr, e eu dou sempre este exemplo, se estás a correr com olhos na meta, não vais reparar nas flores que crescem na beira do caminho, não é? E essa disponibilidade para olhar para a flor que é este na beira do caminho é um bocado o atalho para a poesia, para a criação, para a música, não é? E para esse lado mais, quase mais, como acho que queria, esse olhar infantil sobre as coisas, não é? Encantado, não é? Nós precisamos de ter mais tempo para estarmos presentes. Claro. Eu agora estou aqui a conversar contigo, eu sei as quantidade de coisas que tenho para fazer a seguir, eu sei, eu sei, mas eu agora estou aqui contigo. E portanto, isto é o mais importante e é aqui que eu estou a investir o meu tempo. Às vezes o facto de eu estar a fazer uma coisa e estar a pensar no que tenho que fazer a seguir, este pensamento multitasking e overthinking, isto causa um desgaste tão grande que é impossível nós mantermos a nossa criatividade. Sim, na verdade. E pergunto-te eu, de género, se eu não cuido da minha criatividade, que é ter tempo para estar comigo, eu pergunto-te se tu vais chegar nova abelha. Ela agora falou muito à porta, nova abelha? Vai chegar nova abelha? Foi mesmo... Não concordas comigo? Sabes porquê que eu digo isso? Não vais, não vais. As pessoas consomem. Eu sou uma criativa como tu. As pessoas consomem, isso é verdade. Consomem. Portanto, imagina, eu acho que nós, e pergunto-te isto, nós temos a consciência de que temos que investir mais tempo em nós, mas continuo a questionar-me. Porquê que não o fazemos? Sabes que eu acho também no contexto em que vivemos, muitas vezes o tempo é... Ter esse tempo é um privilégio, não é? Porque as pessoas, hoje em dia, eu vejo muito, sobretudo nas grandes cidades, as pessoas trabalham muitas horas, mais de oito horas por dia, depois passam uma hora e meia no trânsito para lá e para cá, têm que buscar os filhos ou afilhar a tação ou ajudar os filhos nos deveres de casa, fazer jantar, não sei o que, quando chega ao final do dia a pessoa está já completamente indisponível, não é? Para ter algum trabalho criativo ou nem sequer tem tempo, um hobby, para nada. E às vezes o que eu sinto é que neste contexto, de facto, fala-se muito nessa questão do autocuidado, a saúde, etc. Mas de facto as pessoas estão com vidas muito, muito difíceis e acho que tem mesmo muito pouca margem para conseguir esse tempo para si, sobretudo porque acho que também tem, é isso, é preciso de algum privilégio ter uma rede de apoio para deixar os filhos ou para ter uma rotina entre transportes e casa e trabalho que permita, as pessoas vivem cada vez mais longe do trabalho, têm vidas complicadas e é cada vez mais difícil, mas tens razão, é essencial, é uma questão de saúde pública quase. Sim, eu acho que às vezes digo que a saúde não é tudo, mas a verdade é que tudo sem ela não é nada. É verdade e eu acho que vivemos numa sociedade muito adoecida, não é? Eu estava-te a dizer que uma das doenças da nossa civilização é o chamado burnout, a exaustão e as questões que têm a ver com a saúde mental, o stress, a ansiedade, etc. E não é à toa, nós vivemos de facto numa sociedade que nos empurra para a ansiedade e para a hiperatividade permanente. Então imagina, então tu Ana, quanto sentes mais hiperativa, como eu também, quando nos sentimos mais ansiosas, quando sentes que estás a ter bloqueios, o que é que tu fazes para a tua criatividade vir? Mesmo que tu não faças com regularidade, o que é que tu fazes? Eu acho que terapia é uma coisa que me faz muito bem, exercício físico, apesar de não gostar muito, acho que me faz muito bem. Mas lá está, mas exercício físico, encontrar uma cena que seja, pronto, idealmente, que tivesse mais prazer em fazer, mas sim, mas de qualquer forma faz-me bem, desenhar faz-me bem, a vida social, ir jantar com amigos, conversar, é uma das coisas que me faz melhor. Que é deixar de pensar na tua vida e projetar-te na vida de outras. E mesmo partilhar aquilo que te incomoda, dizer, queixar-te da vida, sei lá, adoro ir comer um gelado, um belo gelado italiano, que é uma das coisas que me faz mais feliz, aquela felicidade infantil, aquela alegria infantil, sabes, e quando está bom tempo, ir à praia, que também me faz muito feliz. E agora faço-te esta pergunta, quantas vezes tens feito isso? Ora, hoje, por exemplo, fui comer um gelado italiano, disse, não, eu mereço e fui comer um gelado italiano. Sobe-te bem. Sobe-te bem, acho que é essa coisa de andar na rua, com o gelado na mão, sabes, sentes de turista, mesmo que seja na tua cidade, parece que de repente é aquele dia de trabalho, naquele dia de trabalho arranjaste cinco minutos para fingir que estás de férias, a fazer turismo e a comer um gelado italiano na rua, é uma das coisas que abre uma espécie de oásis num dia intenso, acho que é verdade. Olha o poder dos pequenos hábitos. É verdade, os pequenos prazeres fazem milagres. Não é? E isso não te dá depois mais criatividade, se calhar, até para te vir aquela letra. Sim, sim, sem dúvida. Há pouco tu falavas, opa, eu gosto de nadar, em off, estávamos a falar, eu adoro nadar, e às vezes, quando eu nadava às vezes vêm-me grandes ideias quando estou a nadar. Sem dúvida. Não, eu acho que a água é o meu elemento, eu sou muito feliz na água e depois é engraçado porque eu às vezes quando faço caminhadas ou outros desportes ou vou conversar ou vou ouvir música ou vou ouvir podcasts e na água não dá. Tu tens que ir debaixo da água a ouvir a tua respiração e é muito, entras noutra frequência de onda, não é? Porque, de facto, estás, e eu que vivo muito na dimensão das palavras, estou sempre a falar e a adjetivar tudo, faz-me muito bem estar num meio em que as palavras não existem, não é? Debaixo da água as palavras não existem. Claro. E essa desconexão com aquilo que é a minha frequência de onda habitual alivia-me muito, é como se me obrigasse a relaxar e a estar fora daquilo que é o habitat natural e ao mesmo tempo renova-me a energia. Olha o poder das palavras. Tu disseste agora alívio. Espera. Que o sentimento renova-me. Eu estou a fazer uma terapia aqui com a Isabel. Isto é incrível porque isto fala muito da causa feminista também. É verdade, eu acho que sim. Do género. Olha, alívio a frequência que tu disseste agora o... Sair da nossa frequência de onda habitual, não é? E disseste o poder que isto tem de me energizar. A minha questão é então nós mulheres já que somos obrigadas pela sociedade a fazer acontecer somos mães, somos carreiristas, somos tudo e mais alguma coisa. Então, se eu investir mais tempo em mim a permitir-me a esta flexibilidade, a esta introspeção, a este nosso lado que é super empoderado, que é... Sim, acho que... Eu depois não vou ser ainda melhor, ou seja, a minha questão é será que também não temos que mudar aqui um bocadinho o nosso mindset para colocar o nosso amor próprio e a nossa saúde... Sem dúvida, em primeiro lugar. Diariamente que tu disseste agora. Eu acho que isso até é uma questão subversiva e política. Parece que não, mas é. Claro que é. Porque eu acho que para as mulheres historicamente o prazer sempre foi uma coisa totalmente proibida e pôr-se em primeiro lugar, no lugar de priorizar o autocuidado, aquilo que é aquilo que gostamos de fazer, nosso prazer pessoal, é uma coisa mesmo subversiva numa sociedade que nos obriga a ser a pôr tudo à frente das nossas próprias vontades, sobretudo na questão da maternidade, mas também no resto. Nós vemos em sociedades que nos obrigam a esse mito da mulher abnegada, que põe toda a gente está à sua frente, que cuidadora, que se põe sempre em último lugar. É o tal mito também guerreira, também, e eu acho que isso que estás a dizer não só nos faz muito bem, como chega a ser um statement, é subversivo, é, não, não, espera aí, o meu prazer, o meu autocuidado tem que vir em primeiro lugar e sobretudo no contexto da maternidade acho que isso é de facto uma revolução que há que fazer e acho que ainda que seja num lugar de privilégio, porque há muitas mães que não têm essa possibilidade, tem que ser cada vez mais falado, porque de facto é mesmo subversivo. Sabes, e há outra coisa, é claro que a vida é um desafio, mas como tu disseste há pouco, eu acho que é possível seja um geladinho, seja um mergulhinho namorado ou 20 minutos a nadar, eu acredito muito nisto, porque eu acho mesmo que a vida é incrível e às vezes quando nós estamos demasiado desgastadas é porque é que eu estou tão desgastada? Porque a culpa não pode ser só da sociedade, eu tenho que me responsabilizar por aquilo que estou a fazer, eu acredito muito nisto como mulher, eu tenho que me responsabilizar e agora com isto até me esquecer de uma coisa importantíssima o que eu quero dizer, mas é a questão de eu responsabilizar-me pelos meus atos, responsabilizar-me pela minha saúde e acreditar que há coisas que também dependem de mim. Sim, eu acredito nisso, mas por outro lado acho que muitas vezes é preciso fazer isso sem acrescentar mais um item à longa lista que a maior parte das mulheres já têm de tarefas e responsabilidades e eu sinto que essa dimensão do autocuidado tem que ser mais uma coisa que nos dê prazer e que venha de um lugar venha da nossa vontade porque eu também sinto muitas vezes que até aconteceu muito isso na pandemia as pessoas também às vezes estão tão impregnadas para esta imperatividade que a nossa sociedade exige que até os próprios muitos prazeres parece que já estão na lista dos afazeres sabes? Tipo, aí hoje tenho que fazer ginástica, aí hoje tenho que ir fazer uma massagem aí hoje como se fosse uma coisa que a gente se impõe quase que nessa performance hiperativa do dia-a-dia e portanto eu acho que é importante encontrar esses oásis mas também sair um bocadinho precisamente para sair desse espírito de cobrança de autocobrança de autodisciplina percebo completamente eu há bocado deu-me um raspão passou-me aqui uma coisa que eu ia dizer mas é nós temos que nos responsabilizar pelo nosso bem-estar e trazer todos os dias da nossa vida eu acredito muito nisto que eu acho que a vida é incrível e nós às vezes é que temos que perceber porque é que estamos tão desgastados a culpa não pode ser também só da sociedade eu também eu Isabel e eu Ana eu posso trazer se calhar todos os dias um bocadinho de férias para a minha vida trazer um bocadinho pois empodiando não é e isto tudo junto às vezes são só 5 minutos eu acho que por exemplo uma coisa que eu tenho tentado cultivar muito é eu que hoje em dia profissionalizei o meu hobby eu comecei a fazer música como um hobby e hoje em dia o meu hobby é a minha profissão estou a tentar regressar um bocadinho à ideia do amadorismo de fazer as coisas por puro prazer eu acho que os amadores fazem as coisas pelo prazer do processo sem ter aquela coisa de ter que chegar a um resultado cumprir um prazo sabes ser o melhor e eu acho que às vezes esse é chave também para voltar a recuperar o prazer no trabalho que entretanto tornou a minha profissão que é pensar eu quero fazer música mas eu não me quero esquecer porque é que eu comecei a fazer música eu quero fazer a música música com prazer sem me preocupar em ser tão eficiente ou ser tão produtiva porque eu também sou muito autodisciplinada e às vezes sem muito foco e isso é muito bom porque concretiza muito mas por outro lado às vezes esquece-me de brincar então eu agora estou a tentar recuperar um bocado esse prazer no processo e acho que isso é um bocadinho o regresso ao tal amadorismo inicial em que quando eu fazia música como um hobby longe de acreditar que algum dia ia ser uma profissão percebe? e eu acho que isso é a minha forma de tentar contrariar mesmo dentro do trabalho essa tentativa o lado mais espartano mais estoico dessa forma de estar que eu acho que também tenho até porque criei uma certa ética de trabalho muito sou muito organizada sou muito disciplinada muito focada e isso é muito bom em muitas coisas mas por outro lado também às vezes mata o hemisfério da criatividade é saber surfar na crista da onda com equilíbrio como diz a minha amiga Beatriz gosta um pouco de droga um pouco de salada mas é um pouco de droga um pouco de salada porque é isso que a vida nos pede é saber surfar na crista da onda eu às vezes penso qual é o grande propósito nós estamos aqui nesta vida para nos desenvolvermos para desenvolver o caminho do meio sim é tentar é isso e quando a gente tem mestria nisto pá coisas incríveis acontecem e é muito interessante tipo esta tua conexão tu tens o teu lado muito young de mulher de fazer acontecer e depois tens o teu lado mais sensível reflexivo e e tu precisas também de estar conectada com a natureza tu precisas ter esta ligação não precisas? eu preciso muito como te disse da água o elemento água que é onde eu sou mais feliz é na água mas também gosto muito da horta a horta foi uma descoberta na minha vida por acaso agora desde que tive um filho estou muito menos ligada à horta mas foi uma coisa que eu descobri já na idade adulta fui fazer curso de permacultura de agricultura biológica de compostagem etc e comecei a fazer uma horta e eu como te disse se me estivermos a falar muito tempo em off sobre isso não ser uma pessoa muito desportiva no trabalho com a terra eu sou capaz de ficar horas a fio ali em agachamento a catar ervas e a carregar coisas para um lado e para o outro sem me perceber que estou a fazer tenho mas neste momento por acaso está a selvagem mas essa coisa de plantar de fazer a monda de colher de semear é uma coisa que me faz muito bem e que também já inspirou muito o meu trabalho porque eu tenho dois discos livros para crianças que é um projeto de música ecologista que tenho com o Pedro Jurado do António Serginho e a Francisca Cortezão que se chama Mão Verde precisamente que vem dessa ideia da ideia de ter mão verde é ter jeito para a natureza ter jeito para as plantas e eu acho que sendo música para crianças mas tendo muito essa ligação uma coisa que me interessa muito que é a questão da agricultura da alimentação da ecologia eu fiz ali uma espécie de quadratura do circo de várias coisas que me interessam que é por um lado esse olhar poético sobre a natureza que é muito da infância de olhar para o feijãozinho a crescer no ángulo amolhado a observar a minhoca na terra e trazer isso para a minha poesia para a minha música que foi uma coisa também que me trouxe um lado mais intuitivo de escrever menos racional com menos filtros para comunicar com as crianças para resgatar o meu imaginar infantil muito também ir buscar o que me encantou na infância as langalengas as rimas ou seja o que me fez gostar das palavras no primeiro lugar e depois também esse lado mais ativista de fazer educação ambiental de uma forma lúdica poética musical com um livro com cheio de ilustrações mas também muita informação didática e perceber que isso tem um impacto no público infantil nas famílias nas escolas que há imensos trabalhos a partir daí e que de uma coisa tão simples como poesia e música nós podemos ir pelo atalho da emoção e transformar as mentalidades transmitir informação contribuir para a mudança do mundo para as boas práticas e eu acho que essas coisas todas têm muito a ver também com esse lado com as lições que a gente aprende quando está em contato com a natureza ter essa humildade observar os ciclos de perceber como é que funcionam as estações o que é que se devolvemos à terra o que é que ela nos dá todas essas coisas que nós aprendemos numa horta muito simples e que depois de certa forma nos dão tantas pistas para partir da poesia e da música a fazer pequenas grandes transformações e tem sido uma descoberta incrível que não só faz muito bem no meu dia a dia como é mas também que mudou muito quer dizer também teve um grande impacto na minha escrita e no meu trabalho no meu percurso como Capicô porque acabei por aprender imenso a trabalhar para o público infantil e agora também já escrevi um livro para crianças que não tem nada a ver com música A Cor de Margarida porque as crianças são o público mais exigente mais franco mais obtente e depois dançam como se ninguém estivesse a ver que é uma coisa mesmo que os adultos vão perdendo e é o mais punk possível tu olhares para uma plateia de crianças todos a dançar livres é uma energia é uma força que de facto é transformadora e que me alegra muito e é muito interessante porque esse teu projeto Mão Verde aborda muito aqui o tema de ecologia da tua conexão com a natureza e a importância de nós cuidarmos de quem cuida de nós sim da terra exatamente de quem cuida de quem cuida de nós e depois tens este projeto Cor de Margarida que na verdade tem outra vez aqui uma mensagem poderosa que é nós aceitarmos mulheres como nós somos mulheres e sim pessoas em geral sim é um livro para crianças que saiu no ano passado e que fala sobre essa ideia de esse sentimento tão humano de às vezes acharmos que se fôssemos diferentes ou se fôssemos como os outros que parecem terem vidas mais cor de rosa não é seríamos mais felizes e quando na verdade às vezes o segredo está em aceitarmos as nossas características e cultivarmos a nossa autoestima aceitando-nos pelos nossos defeitos e virtudes tal e qual somos e é uma história que apesar de falar sobre isso fala com muito humor e com recurso àquelas personagens que as crianças entendem as flores os insetos e que soltam agregalhadas no público mais pequenino e tem sido engraçado porque foi uma história que eu inventei para o meu filho na hora de dormir quando um dia ele me pediu para inventar uma história na minha cabeça e eu própria me surpreendi com a ideia da história e cada vez que lhe contava ia acrescentando um diálogo ou uma personagem depois achei que quando ele já estava farto de ouvir a história achei que estava pronta para escrever e de facto a minha primeira experiência é escrever literatura infantil sem música porque o Mal Verde tinha essa coisa a dimensão da canção e apesar de já ter tido um livro para adultos o Aquário que é um livro de crónicas e poemas nunca tinha editado um livro de ficção neste caso para crianças porque o Aquário é um livro que saiu em 2022 e que tem uma coleção de textos de crónicas de poemas e de letras que eu escrevi desde 2015 a 2021 e portanto é um livro não ficção são vários textos mas não há nada assim propriamente muito narrativo ou em que eu invento uma história e esta é a minha primeira experiência não só de escrever livros para crianças sem música mas também a fazer ficção e eu achei muita piada porque eu tenho assim um bocadinho de... não é um registro é que eu costumo trabalhar e gostei muito da experiência e tenho tido muito bom feedback também das mães dos professores também que trabalham estes temas as mães e os pais que trabalham estes temas também com as crianças porque às vezes essas inseguranças vão crescendo desde a infância depois tem muita importância na adolescência e depois na vida adulta teoricamente vamos nos resolvendo melhor mas ainda assim há um lastro de sofrimento às vezes com pequenas inseguranças que seria que nos enfraquece e que não faz sentido pensarmos que se calhar se fôssemos mais altos ou mais baixos ou mais gordos ou mais magros ou tivéssemos uma característica diferente ou um cabelo diferente que seríamos mais felizes ou que se fôssemos mais parecidos com os outros encaixaríamos melhor no padrão esse tipo de comparação de autocrítica acaba por nos minar a autoestima e isso é uma pena sobretudo na infância e na adolescência em que temos de estar concentrados em expandir e não a encolher por isso é que é tão importante o autocuidado claro praticarmos o autocuidado e isso que tu disseste agora é fundamental e vê-se que tu tiveste isso na tua infância que é eu sou uma pessoa livre livre eu acho que temos que cultivar essa liberdade achas é difícil nós temos que cultivar essa liberdade que é liberdade de escolha que esta liberdade inclui responsabilidade eu tenho que ser responsável pela minha liberdade e outra coisa que a mim parece fundamental que é essa tua liberdade e nunca perder a criança que há dentro de nós isso é um dos maiores desafios eu acho da vida adulta é conseguir acolher a criança interior e manter-la à superfície e acho que isso também a criação e sobretudo a criação de música e de livros para crianças também me tem ajudado a resgatar o Peter Pan interior claro se calhar acho que estou hoje muito mais consciente do próprio imaginário que me leva a reconectar-me com a Ana pequenina e com aquilo que me interessava e que me fazia feliz etc muito a partir dessa experiência de escrever para crianças mas lá está olha os gelatos a praia os bolões de São João as lenga-lengas são tudo com a sopa cantinha são tudo coisas que o colo dos meus pais também os meus irmãos são tudo coisas que me remetem para essa infância que eu acho que foi muito feliz e acho também a minha autoestima a minha autoconfiança vem muito dessa infância em que pude ser eu própria não é? é sabes eu estou-te a ouvir e realmente eu acho que é isso que nós mulheres temos que viver mais no nosso dia-a-dia que é mimarmos e praticarmos mais a autocompaixão connosco se calhar um truque para fazer isso é pensar em nós quando éramos pequeninas se eu encontrasse hoje a Isabel com 5 anos será que eu seria assim tão exigente com ela? exatamente pode ser um detalhe para isso é verdade e se for porque não praticar autocompaixão e falares para ti como se fosse a tua melhor amiga? sim às vezes somos mais críticos connosco do que somos com os outros e olha e eu falo eu estou a falar isto contigo mas eu revejo muito é muito do que tu estás a dizer como mulher há um livro que me impactou muito que é o poder da autocompaixão porque eu também como mulher sinto muito na pele o que tu sentes esta exigência constante em estar a fazer acontecer e eu tenho que estar tranquila com as escolhas que eu faço e eu gosto de mim gosto da pessoa que me estou a tornar mas estou aqui para aprender e permito-me aprender e permito-me descansar mas isto é um trabalho que eu digo isto mas eu tenho que dizer várias vezes porque às vezes eu digo e não pratico então eu quando li este livro opá tens que ler é o poder da autocompaixão e ela diz lá uma frase incrível que é aprenda a falar para ti como falias para a tua melhor amiga e eu hoje em dia quando sinto que estou a exigir demais quando o corpo começa a dar mais sinais de cansaço eu tenho que dizer calma o que é que tu dirias a ti própria então eu acho que isso também é um grande empoderamento para as mulheres acho que abraçar isso aquilo que estás a dizer também me remete para a ideia de que como estávamos a dizer há bocado num mundo tão exigente às vezes tão injusto para as mulheres em que temos que de facto muitas vezes levar esforçar-nos três vezes mais para conseguir direitos iguais e muitas vezes sobrecarregadas também na questão da maternidade uma das coisas que me salva e que me salvou sempre foi a sororidade foi estar rodeada de mulheres de amigas e de colegas que me apoiaram quando eu pude dividir as dores da existência e as dificuldades e de facto acho que no contexto em que estamos é cada vez mais importante não só essa solidariedade entre pares como também apoiarmos o trabalho umas das outras e celebrarmos umas às outras porque o mundo se o mundo não nos celebra temos que pelo menos fazer esse esse pacto não é? de nos celebrarmos umas às outras e para nos sentirmos também menos sós e partilharmos um bocadinho esta a dureza do caminho não é? porque de facto até que estejamos em igualdade de circunstância enquanto a igualdade não for plena e para todas aquilo que nos salva de facto é a sororidade eu acho mesmo isso é e olhar e o peso das palavras em vez de dizer luta eu digo lá eu digo jornada desafio estamos aqui para aprender estamos aqui para evoluir eu acho que eu por exemplo luta para mim não é uma palavra que tem uma conotação negativa eu acho que é mais aqui mas é young mas é tipo bora mas é preciso eu acho que no contexto em que nós estamos ainda é preciso eu sonho com o dia que a gente possa estar todas debaixo de um coqueiro a beber água de coco com os pés para o ar mas até lá mas sabes uma coisa eu também concordo com isso e eu também eu também batalho mas se eu não ponho ternura durante a minha batalha mas eu acho que a luta não é incompatível com a ternura não quando eu digo ternura é se eu não invisto tempo para pausar e para estar comigo eu não vou conseguir levar esta luta avante como eu quero ah sim estás a perceber? eu acho que sim acho que às vezes não podemos deixar também não podemos aducer não é com a luta temos que escolher escolher também os momentos em que temos que nos reforçar da questão do autocuidado não é que é para conseguir para conseguir ir para a próxima batalha sabes o que é que eu te digo eu sinto que tenho muito mais power para lutar e para seguir em frente quando eu me permito a respirar e a pausar por isso é que esta mensagem a mim também me parece importante sim que me parece que me parece muito importante e olha para terminar eu vou dizer em primeiro lugar muitos parabéns pela tua versão que força é essa amiga obrigada está incrível este original do Sérgio Godin sim é a primeira música do primeiro disco do Sérgio Godin eu vou te dizer tu lhe deste aqui uma roupagem nova basicamente a música original fala sobre a exploração do trabalho e como do trabalho a baixo custo e tenta semear um bocadinho o inconformismo no coração dos trabalhadores e eu tentei fazer o mesmo exercício mas virando o foco para as mulheres para falar do tal trabalho doméstico reprodutivo da economia de cuidado que está historicamente em cima das costas das mulheres e é muito invisibilizado muito desvalorizado e que é posta na conta do amor incondicional do que estávamos a falar um bocado do mito também guerreira que aguenta tudo que cuida de todos e eu acho que isso nos tem desfavorecido que nos tem muitas vezes adoecido que nos enfraquece depois na competição que temos que fazer com os nossos pais no mercado de trabalho portanto quis mudar o foco da música para pô-la no feminino semear no coração das mulheres esse tal inconformismo que nos faz também questionar às vezes a nossa condição para irmos à luta por vidas mais felizes em que tínhamos o tal espaço para sermos nós próprias para descansar para a criação para o desporto para esses hobbies todos que poderíamos fazer caso a vida fosse mais leve e que vamos conseguir tenho certeza eu acredito nisto com leveza nós mulheres somos muito mais empoderadas e acho também deixa-me só acrescentar o título é que força é essa amiga e a chave está na palavra amiga nessa ideia de solidariedade de sororidade e de união de estarmos todas no mesmo barco no mesmo coletivo e sabes que eu tenho que dizer isto porque eu gosto particularmente do verso 4 porque o que eu gosto nesta canção ou seja para lá de toda a melodia para lá a melodia do incrível seja o dia sim mas para lá de tudo isso o que eu gosto para lá das palavras o que eu gosto verdadeiramente é a forma como tu dizes as coisas e no verso 4 quando tu dizes eu senti-me tão tão contigo ali que é não me digas que não me compreendes quando os dias se tornam azedos não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a nascer-te nos dedos não me digas que não me compreendes essa parte é da letra original Sérgio Budinho não mas é isto é incrível pelo Sérgio Budinho é mas é a forma eu convido as pessoas a irem ouvir a escutar esta parte a forma como tu o dizes eu sinto aqui claramente uma mensagem de eu sinto empatia e sentes aquela força e diger mas vai que é teu tem coragem para mudar eu acho que isso é o que é incrível na canção e que o Sérgio fez lindamente e que eu tentei honrar que é ter esse lado de subversão e conformismo e ao mesmo tempo não ser é super poético sabes porque às vezes há essa ideia de que as canções de protesto de crítica social têm que ser muito panfletárias e não ele consegue ser poético e ao mesmo tempo falar de coisas importantes e semear essa tal essa ideia de subversão de uma forma mesmo poética e lírica é super eficaz a canção e eu tinha muita vontade de fazer uma versão e finalmente pôs-o fazê-la e ainda por cima com a autorização do Sérgio para mudar a letra para o feminino essa parte por acaso manteve intacta porque acho que é sublime e portanto acho que foi também uma boa forma de eu desbloquear aqui uma fase de pausio criativo na música e de agora ter a vontade de recomeçar a compor fazer música nova com o tal amadorismo que falávamos há pouco o prazer do processo prazer do processo eu acho que esta canção eu escutei e eu senti em mim como ser humano promove a minha energia vital eu ouvi e pensei que força é essa fico-te mesmo feliz não é mesmo esta coisa de caramba depois tens que ouvi-la quando estiveres a correr para ver se depois diz-me sabes o que é que eu gosto é que dá-me vontade de ir mas vai tipo com esta com esta nossa energia tão boa que nós temos e que nos caracteriza isso é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir é quando as pessoas vão aos concertos ouvem a minha música e dizem que ficaram cheios de energia para mudar o mundo para conquistar as suas coisas para recarregar as baterias da autoestima da autoconfiança isso para mim é uma das melhores coisas que me podem dizer e tu fazes isto com uma ternura firme é isso que eu gosto porque tu dás firmeza mas dás colinho o que eu acho que também sabes o que é é que a música tem esse poder de nos emocionar sem a gente saber porquê então é uma ótima ferramenta para nos aproximar para nos identificarmos uns com os outros para imaginarmos o que seria estar nos sapatos dos outros viver a vida do outro e isso é criar empatia não é que torna o mundo mais um lugar menos inóspito menos hostil e portanto eu acho muito que a música tem essa capacidade a arte em geral tem essa capacidade de nos aproximar de nos tornar mais humanos não é à toa que é a cultura que nos distingue dos animais não é? essa capacidade de de nos identificarmos emocionalmente uns com os outros mesmo que não tínhamos vivido as mesmas coisas partilharmos essas emoções e por isso tornar-nos mais próximos menos preconceituosos muito menos muito menos polarizados e sentirmos todos muito mais solidários uns com os outros e eu acho que a música é um ótimo atalho para esse exercício de empatia olha e nem de propósito como é o próprio nome aqui do nosso podcast nem de propósito nem de propósito não será isso sustentabilidade? eu acho que sim porque eu acho que para mim a sustentabilidade é pensarmos no impacto da nossa ação sobre o mundo não é? e eu acho que a minha música parte desse lugar de compromisso não é? com o contexto e eu acho que há muitos artistas que fazem a sua arte desligada do mundo e é válido é uma motivação tão válida como a minha mas eu nunca consigo desligar a minha arte do mundo e do impacto que vou ter nas pessoas e no futuro então tanto que a minha música seja um contributo e nesse sentido sim, acho que faz sentido no grande guarda-chuva da palavra sustentabilidade certo capicua Ana adorei obrigada Isabel foi um prazer olha, obrigada gostei muito desta conversa e esta conversa foi uma prática de alta qualidade e isto para mim também é sustentabilidade espero que as pessoas que nos estão a ouvir também se tenham relaxado eu estou a ver as mulheres no final as mulheres, os homens no final desta entrevista no final da Avenida neste podcast vão chegar vão se levantar e vão pensar não, eu amanhã vou colocar vou colocar na minha agenda tempo para estar comigo eu comi-me um gelado italiano o que quiser obrigada